O que é isso? Molhou uma camiseta, tá colocando outra camiseta dentro da camiseta molhada aqui, o que é isso? Aqui, meteu um secador dentro da outra camiseta, amarrou ali, pegou, eita, é uma bexiga camiseta que seca as coisas em 10 minutos? Ah não, preciso testar esse negócio! Muito cuidado, Ramon. Aí, sobreviveu, olha lá. O negócio promete secar qualquer peça de roupa em 10 minutos, Ramon. Nunca, até hoje, encontramos um produto eficiente pra secar as coisas em tempo recorde. Será que é esse? Ó o bichigão aqui, bermudinha. E esse aqui deve ser pra camiseta. Camiseta PP, né? Vamos ver se vai servir numa minha, Ramon. Então tá aí, vamos ver se esse negócio presta. Camiseta, bermuda, água. Molha aí, 100%. Só dar uma torcidinha. Uma balangada. Uma balangadinha. Esse aqui tá pronto. Caramba, esse aqui retém água, hein? Torceu, balangou. Bora lá, Ramon. Temos nosso sacolés e um secador de cabelo. Só tem um problema, Ramon. Um secador de cabelo, dois sacolés. Eu vou fazer com a camiseta então, Ramon, porque ela é mais difícil de secar, mais pesada. Essas bermudinhas aqui seca rapidão de esporte ainda. Vamos ver. Você vai sair com a gata, com aquele CC cabuloso, sentiu na hora. Só tem aquela camiseta que você quer usar, lavou na pia. Veio com o saquinho aqui. Já passa por dentro aqui, Ramon. Puxa aqui. Eu tô meio duvidoso. Você tá acético, Ramon? Eu tô. Eu já tô surpreso que ela conseguiu preencher minha camiseta. Isso aqui é um ótimo sinal. Ó, tem até um elastiquinho. Vamos pegar o nosso secador. Já coloca a biqueta aqui. Vamos lá. É agora que vai virar aquele bonecão, Ramon. Se liga. Três, dois, um. Ó lá, ó lá. Eita. Virou uma bexiga. Tá no mais quente. Nossa. Eu já tô sentindo água evaporar aqui, Ramon. Bota a mão. Se liga. Caraca, tá quentinho, já. Nossa, tá gostosinho, cara. Dá um bom travesseiro. Se tudo der errado, pô. Você vai e faz tudo isso. A cremosa cancela o rolê com você. Se pelo menos tem um bag quentinho pra você abraçar. Olha aqui, irmão. Nossa senhora. Tá saindo fumaça, meu amigo. Vamos colocar um cronômetro, Ramon? Vamos ver se em dezinho... Essa camiseta vai tá zero bala. Passados dez minutos, meus amigos... Ó lá. Caraca, tá sequíssima. Você vê que aqui, ó. Os lugares onde não pega o bagulho, ó. Onde ele não chega pro tamanho da minha camiseta não secou. Mas assim, claramente o bagulho tá funcionando, ó. Se mudasse a posição ali, provavelmente, em uns quinze, vinte minutos no máximo, você conseguiria secar uma camiseta. Serve pra uma situação emergencial, funciona. Mas assim, o custo pra você ficar com um secador ligado todo esse tempo é muito elevado de energia elétrica, né? Então, por esse ponto, não é muito inteligente. Porém, o produto cumpre com a promessa dele, que é secar uma peça de roupa em tempo recorde. Isso que a gente deixou o negócio aqui. Poderia ter dado uma pré-secada melhor, mas a gente optou por deixar ele no teste extremo.